A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sendo o Pai ter deixado a direita Chega ao fim de seus dias na terra Completando uma obra perfeita Conhecendo o Senhor quem iria Entregá-lo na mão do homicida Quis aos doze entregasse primeiro Qual perfeito alimento da vida E debaixo de duas espécies O seu corpo e seu sangue nos deu Alimento vital para o homem Que se nutre do corpo de Deus No presépio que ser companheiro Como pão numa ceia se deu Foi na cruz nosso preço e resgate E será nosso prêmio no céu Hóstia pura trazei salvação E do céu nos abristes a porta Inimigos apertam o cerco Dai-nos força que anima e conforta Ao Deus uno e trino louvor Toda glória e poder sempre eterno E a vida sem fim nos conceda Lá na pátria no reino eterno Saciastes vosso povo Como a jardim no de anjos E lhe destes pão do céu Aleluia Vós sois ó Senhor o meu Deus Desde a aurora ansioso vos busco A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos desejar Como terra sedenta e sem água Venho assim contemplar-vos no tempo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos louvam Quero pois vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantar a alegria em meus lábios Ao cantar para vós meu louvor Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim foste sempre um socorro De vossas asas à sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Minha alma se agarra em vós Com poder vossa mão me sustenta Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Saciastes vosso povo Com manjar digno de anjos E lhe destes pão do céu Aleluia Os santos sacerdotes oferecem ao Senhor Pão e incenso Aleluia Obras do Senhor Bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio Pelo século sem fim Céus do Senhor Bendizei o Senhor Anjos do Senhor Bendizei o Senhor Águas do alto céu Bendizei o Senhor Potências do Senhor Bendizei o Senhor Lua e sol Bendizei o Senhor As tuas estrelas Bendizei o Senhor Chuvas e ovários Bendizei o Senhor Grisas e ventos Bendizei o Senhor Fogo e calor Bendizei o Senhor Frio e calor Frio e calor Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Ovarios e garovas Bendizei o Senhor Deada e frio Bendizei o Senhor Gelos e neves Bendizei o Senhor Noites e dias Bendizei o Senhor Luzes e trevas Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Raios e nuvens Bendizei o Senhor Ilhas e terras Bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio Pelo século sem fim Montes e colinas Bendizei o Senhor Plantas da terra Bendizei o Senhor Mare e rios Bendizei o Senhor Fontes e nascentes Bendizei o Senhor Baleias e peixes Bendizei o Senhor Rassanos do céu Bendizei o Senhor Feras e rebanhos Bendizei o Senhor Filhos dos homens Bendizei o Senhor Filhos de Israel Bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio Pelo século sem fim Sacerdotes do céu Sacerdotes do Senhor Bendizei o Senhor Servos do Senhor Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Almas dos justos Bendizei o Senhor Santos e humildes Bendizei o Senhor Bendizei o Senhor Jovens Misael Mananias E asarias Louvaio e exaltaio Pelo século sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos Pelo século sem fim Bendito sois o Senhor Bendito sois Senhor No firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória Eternamente Os santos sacerdotes oferecem ao Senhor Pão e incenso Aleluia Ao vencedor eu darei O maná escondido E darei novo nome Aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E Sião se rejumine no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem harpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Resultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ao vencedor eu darei O maná escondido E darei novo nome Aleluia Amém Desde o nascer do sol até o poente Grande é meu nome entre as nações Em todo lugar se oferece um sacrifício E uma oblação pura ao meu nome Porque grande é meu nome entre as nações Diz o Senhor dos Exércitos Da terra atira o homem seu sustento Aleluia, aleluia E o vinho que alegra o coração Aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Na terra atira o homem seu sustento Aleluia, aleluia Eu sou o pão vivo descido do céu E em comer deste pão viverá para sempre Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi e seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso Pai De concedernos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profetas Serás profeta do altíssimo homenino Pois irás andando à frente do Senhor Para planear e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Estar na remissão Estar na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que é sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Eu sou o pão vivo descido do céu E em comer deste pão viverá para sempre Aleluia Oremos irmãos e irmãs a Jesus Cristo pão da vida E digamos com alegria Felizes os convidados para a ceia do Senhor Cristo sacerdote da nova e eterna aliança Que no altar da cruz oferecestes ao Pai Um sacrifício perfeito Ensinar-nos a oferecer convosco este sacrifício santo Felizes os convidados para a ceia do Senhor Cristo rei de paz e de justiça Que consagrastes o pão e o vinho como sinais da vossa oferenda Associai-nos ao vosso sacrifício Como oferenda agradável a Deus Pai Felizes os convidados para a ceia do Senhor Cristo verdadeiro adorador do Pai Que do nascer ao cor do sol Sois oferecido pela igreja como uma ablação pura Congregai na unidade do vosso corpo Os que saciais com o mesmo pão Felizes os convidados para a ceia do Senhor Cristo maná descido do céu Que alimentais a igreja com vosso corpo e vosso sangue Hoje ficai-a na caminhada para o Pai Felizes os convidados para a ceia do Senhor Cristo que estás à porta e bateis Entrai e vinde sentar à nossa mesa Felizes os convidados para a ceia do Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Amém